Música Do capítulo, no ser, todos os seres têm tudo o que precisam. O ser do homem não é dele, ou melhor, não foi criado por ele, de maneira que o ser por si só, ele não se perfaz. Se não houvesse a energética divina, não existiríamos. Mas como ela não pode deixar de existir, também nós não o deixaremos. Mas de qualquer modo, vivemos com ela, através dela e de acordo com sua finalidade, o bem eterno. A virtude, a felicidade, a vida, o pensamento, razão, o sentimento, amor, a ação, são o ser. Vamos dizer que tudo o que existe é o ser. Quando a filosofia fala que a ação segue o ser, com mais exatidão, poderia dizer que a ação é o ser. Página 92 Do livro A Origem da Sanidade Do doutor Norberto Kepp A Origem da Sanidade Do livro A Origem da Sanidade Amém.